Olá, o Balcão do Giba dessa semana vai mostrar pra você os bastidores de um concurso de coquetelaria. Vem com a gente! Eu acho esses concursos de coquetelaria muito legais, eu acho que primeiro eles fomentam a cultura justamente da coquetelaria, fazem você pensar o produto, pensar em algo que possa ser servido dentro do bar, faz o bartender também conseguir entender o que ele está servindo melhor, porque ele vai estudar pro concurso, ele vai criar uma técnica, vai procurar conceitos, vai entender sensorialmente o que ele está servindo. O público consumidor final hoje tem um acesso muito maior às mesmas bebidas que a gente tem no bar, então você vai numa delicatessen, no mercado, você consegue comprar o mesmo gin, a mesma tônica que você bebe no bar, com isso eu acho que o campeonato chama atenção e traz aquela ideia de não é só beber pra ficar alto, ou pra ficar bêbado, como as pessoas faziam antes, elas vão fazer um esquenta, sabe? E o legal de beber era ficar muito bêbado, hoje eu acho que tem essa consciência de o durante. A gente aprende muito também nesses eventos com outros competidores, outras culturas de estilos de trabalho, como por exemplo nesse evento a gente tem Paraguai, Uruguai, então a gente aprende muito, realmente só agrega conhecimento. Nós, sem as marcas que apoiam isso, praticamente vamos estar a cegas, ninguém nos conheceria, verdade? E graças a esta estrutura, nós podemos potenciar nosso nome e a parte potenciar a marca para a qual pertenecemos. O teste da receita em casa, eu repito ela várias vezes, de maneiras diferentes, com pessoas diferentes, para ter o feedback do que eles podem me falar, me achar, porque cada um tem uma percepção de paladar. A gente tem que pensar nos jurados, procurar saber o que cada um deles gosta e tentar agradar. Quando a gente fala de um coquetel para um cardápio, eu lido com clientes, então, para mim é um pouco mais fácil isso, eu posso criar coisas mais refrescantes, amargas, ou talvez mais cítricas. Quando eu falo de jurado, eu tenho que ir aonde eles mais gostam, no que eles mais gostam. É um pouco diferente, porque normalmente para o concurso você tem um tempo para poder elaborar, criar uma história, colocar um enredo, porque drink não é só a bebida, drink, coquetel, tem uma história, tem um storytelling por trás. No dia a dia, quando você cria algo inusitado para o cliente, é ali na hora da criatividade, na hora de entender o que o seu cliente quer, então é diferente. Para o campeonato você tem que fazer em cima de uma história, em cima de algo. Para uma casa, você vai explorar o público, você vai ver qual é o conceito, quem são os frequentadores, então você vai ter um tempo maior. Agora, para o campeonato tem que ser algo único, você vai ter que aproveitar aquela situação, aquela história. Então tem diferença sim, é um pouco difícil. Quando a gente está criando algum drink para uma carta de coquetel, para casa, tudo bem, podemos pensar algum drink conceitual, mas no fim ele tem que ser lucrativo. E para campeonato você não tem limites, você faz para aquele momento, para aquele dia, para aquela ocasião, para aquelas pessoas, sem limite. Isso eu acho que é muito bom, deixa a imaginação solta, sem pensar em números, produção e quanto tempo vai levar do meu coquetel chegar até você.